O Estado do Ceará tinha, até bem pouco, três ministros no Superior Tribunal de Justiça. Um deles foi, inclusive, presidente daquela corte, que foi o ministro César Asfo Rocha, já aposentado. Hoje, então, depois da aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o Ceará passa a ter apenas um ministro, Raul Araújo, que provavelmente poderá ser presidente daquela importante corte da Justiça brasileira. O destaque tem sua relevância maior ainda pelas qualidades do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Ele chegou ao STJ na cota dos magistrados federais. Ele entrou na magistratura como juiz federal aqui no Estado do Ceará, foi do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, e de lá ele foi para o STJ. Na saudação feita pelo ministro Raul Araújo, foi destacada as qualidades do ministro Napoleão, um ilustre cearense aqui de Limoeiro do Norte, que merece todas as atenções dos cearenses. E com esta aposentadoria do Napoleão Nunes Maia Filho, vem aí uma advertência para as lideranças políticas do Estado do Ceará. É evidente que os cargos de ministros não são, na sua dependência total, de políticos, mas a influência dos políticos é significativa para que os Estados tenham realmente ministros nas cortes superiores. O Ceará deixa de ter três ministros, passa a ter apenas um, e é o momento das lideranças políticas, junto com a intelectualidade da magistratura cearense, começar a trabalhar para que tenhamos novos ministros, não só no STJ, como também no Supremo Tribunal Federal.